Música Dia de inauguração no Centro Médico de Animais de Pequeno Porte, um espaço totalmente equipado para a internação humanizada dos animais, com direito a cheirinho, caminhas separadas e detalhes para que eles se sintam em casa. A gente utilizou de alguns enfeites que nós mesmos fizemos manualmente para poder estar estimulando uma questão mais reflexiva da luz. A gente sabe que eles não enxergam tantas cores, mas para estar possibilitando esse estímulo, a gente teve a ideia de utilizar alguns materiais reluzentes e aí tem esses enfeites que a gente distribuiu aqui para deixar pendurado. O ambiente humanizado foi preparado com muito carinho pelos estudantes de medicina veterinária. Os atendimentos levam em consideração as necessidades físicas, fisiológicas e comportamentais dos animais que chegam aqui para o tratamento especializado. A gente dá um tratamento mais aconchegante para esses animais, tirando todo o estresse, o medo, o medo de ficar sozinho, da solidão. A gente está sempre aqui com eles, fazendo carinho, trazendo o aconchego do lar para o animal aqui. A Sasha é uma das primeiras pacientes da internação humanizada. Ela passou por uma cirurgia e agora está em recuperação. São tantos cuidados que ela já se sente em casa. Tem a questão também do borrifador de ambiente, que deixa um ambiente muito mais agradável, com o cheiro de lavanda, o capim-limão, que são cheiros que estimulam a olfação do animal, deixando ele muito mais tranquilo.